Música A UFSM esteve presente na 30ª edição da FEISMA, a Multifeira de Santa Maria. A Agitec representou a universidade ao expor para a comunidade os exemplos de empreendedorismo e inovação que são desenvolvidos na UFSM. A Universidade Federal de Santa Maria este ano está trazendo para a comunidade Santa Maria e região um pouco do que ela fomenta de empreendedorismo e inovação. Então aqui no nosso stand a gente está com três incubados da Pulsar Incubadora e também a gente está apoiando as EJs, que são as empresas juniores. Atualmente conosco tem nove que estão expondo com a gente. Então a gente está mostrando, querendo trazer para a comunidade um pouco do que a gente está fomentando mesmo na área de empreendedorismo e inovação. A gente está tendo bastante prospecção, principalmente dos empresários até os outros stands. E está sendo um momento muito bom, a gente está conseguindo trocar bastantes ideias e também bastante clientes. A gente está conseguindo aproximar o pessoal, explicando mais o que é uma empresa júnior. E também o serviço que a gente presta, como a gente consegue acrescentar a gente como estudante nos serviços que a gente está prestando. Faz um ano e meio já que a gente está com isso. Nosso produto agora foi lançado há uns três, quatro meses. Então a gente está em início mesmo de processo. A incubação foi muito boa para a gente, para a gente poder impulsionar a empresa e começar o produto e tudo mais. Foi bem bom. A Auster é uma empresa que trabalha em soluções na área de agricultura de precisão, utilizando a aeronave remotamente pilotada. Aqui a gente trouxe duas aeronaves, o AT-120 e o AT-190. O AT-120 foi feito para uma área de 2.890 hectares. O AT-190 foi para 5.800 hectares. A gente consegue as imagens e a partir dessas imagens a gente consegue obter informações da planta, do território, podendo fazer mapas, tirando informações da planta. Empresas, essas IJs que estão aqui, elas atendem a comunidade. Então elas existem para atender a comunidade. Então a gente está aqui, enfim, mesmo para mostrar para a comunidade que a gente está aqui para dar o apoio para elas. Legenda Adriana Zanotto